Boa tarde pessoal! E hoje irei fazer para vocês um pudim de leite condensado, o famoso tradicional. Quem vê essa fotinha aqui, quando não dá vontade de provar, né? E eu sou apaixonada por doces, não muito doce, mas quando dá vontade eu tenho que provar. E hoje irei preparar o pudim, vocês estão convidados a vir provar com a gente. Vamos lá pessoal! Eu vou colocar essa xícara de açúcar para fazer a calda. Todos sabem, né? O mercado é simples, bota no fogo até derreter, depois coloca meia xícara de açúcar para ficar mais líquida. Mas é uma satisfação poder fazer parte do canal. E de vez em quando, uma vez lá, uma vez no ano, sei lá, a gente poder fazer uma receitinha de sobremesa. Pelo menos de sobremesa. Toda vez eu tenho uma dificuldade, porque eu preciso abençoar desses ovos. É ovos. É ovos, viu? E tem que quebrar aqui dentro, né? Inscrito do canal. Porque vai que tenha um ruim aqui, não perde toda a receita. Bora lá! Três ovos. Bota pra dentro. eu vou utilizar também uma colher de farinha de trigo. pra dar uma consistência mais, vamos dizer, durinha. Porque só com a receita tradicional, fica muito mole, eu acho. E eu fico com gosto de comer. Aí eu vou colocar aqui pra ficar mais durinho, tá? Uma colher apenas, de farinha de trigo, sem fermento, tá? Uma caixinha de leite condensado. Hoje não tem nada de estrela. Fim de mês. É início de mês, é fim. É início. É início. Mas tá tudo liso. Aí vai improvisando com o que tem. Mas vai ficar gostoso do mesmo jeito. Não com o mesmo sabor. Mas vai ficar gostoso. Ela pensa que eu pare de gravar. Uma xícara de leite, que se diz a mesma quantidade da embalagem de leite que você sabe. Pronto. Tá pronto. É só triturar agora. E colocar a calda na forma. E ir pro forno. Em média, 50 a 60 minutos. Daqui a pouquinho derrete o açúcar. Tá amarelizado, hein, irmãzinha? Como é que vive o açúcar? Caramelizado. Como é? Caramelizado. Caramelizado. É... Mexe aí, filho, Felipe. Não. Não? Ó, pessoal. Tá começando a caramelizar. Daqui a pouquinho eu vou colocar a água. O meu namorido colocou aqui meia xícara de água. Ah, eu. Tem outro amor aqui? Não. É você mesmo. É de boa. Isso é o que que tá pegando fogo? Mas ele vai ficar normal ou vai ficar como se fosse essa peça aí separada? Isso não é uma peça não. Isso é um açúcar. Sim, mas esse bolai aqui... Vai desmanchar. Vai ficar todo assim, né? É isso aí, galera. Quem tem a sua esposa, ela deve saber do que isso significa, né, amor? É, sim. Porque eu já tinha desligado, já tinha corrido. Dei minha mão. E como é que tá assim? Tá quase pronto. Ainda vai ter que mexer mais, é? É. Colocar a calda na forma. Lembrando que é em banho-maria, tá, pessoal? E a água já está ali no forno, aquecendo. Pra mim, colocar o pudim, tá? Jamais, amor, eu saberia que era feito desse jeito. Pois é. Não é tudo simples. Tudo tem uma forma de preparo, passo a passo. E muito carinho e paciência. Isso é verdade. Em tudo que se faz. Aqui está a água na forma. Irei colocar o pudim dentro, porque é em banho-maria, e aguardar de 50 a 60 minutos. É interessante, né? Bom, pessoal, já tirei do forno. Agora eu vou esperar esfriar um pouco, porque senão eu vou queimar meus dedinhos. Pra desenformar. E mostrarei para vocês. De boa. E é na água, né? A água já está inteirinha. Banho-maria. É quando a mãe diz, ô, Maria, vai tomar um banho, né? Mais ou menos assim. Bom, pessoal, vou tentar desenformar, tá? Aguarda aí. Vixe, misericórdia. Cuidado de levar um choque. E manda choque, menina. Bora lá. Quebrou. Mas ninguém vai comer inteiro. Ainda disse que tudo é topada mesmo. Ainda ficou esse pedacinho que eu quero essa parte, viu? Pronto. Tá gostoso, tá? E daqui a pouco nós mostramos. É, deixa eu dar uma mexidinha aqui. Olha. Eita, ficou feio, viu? Ficou nada. Eu vou comer de todo jeito. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? E finalizando o vídeo, chega o momento da prova, né, amor? É. Pessoal, pra mim é assim. Não, você tá bonita hoje, tá, não tá, galera? Só hoje? Sempre, mas hoje tá mais desnubrante. Continua. É porque eu tô de boneca, né? Tô estranhando um boneco. Tá bom, tá bom. E agora vamos provar o pudim, ver como ficou. E vocês estão convidados a vir provar com a gente. Que é o endereço. É aqui, é a Piracalagoas, tá certo? Então, bora lá. Tá quebrado o pudim. Como vocês poderam ver, o pudim quebrou. Mas ninguém vai comer inteiro. Vai ter que mastigar, né, pessoal? Então, bora lá. Tá bom, não só isso? Não, bota mais. Ah, não, achei que deveria ir pro pessoal. Ah, quando eles vêm, você faz outro. Porque sabe, vim. Assim, tá bom? Tá bom. Eu boto creme de leite? Bota só um pouquinho. Pra ficar mais gostoso, pessoal. Não tenho costume comer essas coisas, não. Creme de leite. Desde de quando que eu não tenho costume que eu faço essas coisas? De creme de leite. Há 20 anos, há 21 anos, você compra. Eu gosto de creme de leite. E aí, galera, o que é que vocês acham desse boné todo diferente ou eu quero que eu tiro? Deixa eu, olha, você deu um foco. Tá vendo? Beleza? Vou botar aqui na minha esposa. Tô bom, tô bom, tô bom. E provavelmente vai ser quando alguma live? Sábado. Sábado, né? Que horas? Seis horas, né? Às 18 horas. Pessoal estão convidado a participar com a gente da live. Não sei nem como faz isso, mas vamos lá, vamos fazer. E fiquem aí à vontade pra fazerem perguntas e iremos responder. Se soubermos, é claro. E nossos filhos estarão presentes também, tá? Irei fazer um lanchinho, não sei se irei fazer realmente ou se comprarei pronto. E o filho mais velho vai tocar. Cantar uma música. No mínimo uma música ele vai cantar pra gente e pra vocês também, ok? Um forte abraço para cada um de vocês. Coma devagar, amor. Prechou? Tá prestando. Continui falando, continue falando. Não, senão você vai terminar de comer tudo, viu menino? Hum, só esse mesmo. Tá gostoso? Tá gostoso. Pronto, então tá aprovado. Você não tem aquela cara de noja porque tá gostoso. Realmente tá bom? Então, finalizando o vídeo, um forte abraço para vocês. Um beijo para cada um. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta aí. E outra. Não vai passar comercial nesse vídeo porque nosso canal não tá fazendo o quê? Tá demonstralizando os vídeos. Tem que esperar uma abençoada de uma carta chegar. E estamos aguardando. Independente disso, continuaremos fazendo o vídeo para vocês. Com o maior carinho. De boa! Todos com Deus. Nos veremos nos próximos vídeos e na live de sábado, às 18 horas. Próximo sábado. E vamos também. E vamos, final de semana, gravar um vídeo de feira, né? Tá com bastante tempo que nós não gravamos, não é linda esposa, né? É. Bebei. É. Um forte abraço para cada um de vocês. E pessoal, só não é ignorante e vê a brincadeira aqui, tá? Ei, outra coisa. Ela tá tapiando e não comeu. Deixa eu colocar o dela. Tudo não, meu filho. Eu quero só acordar. Muitas pessoas acham que você come muito. Não é não, pessoas. E aqui é o podinho que ela fez. Minha linda esposa caprichosa. Então... Depois você aqui me dizendo que eu sou gorda e que tenho os braços gordos. Hum? Não, olha, essa é a igreja aí. Essa é a igreja dos meninos, né? É. Aí, experimente e coma também. Não corta o vídeo agora. Coma para ver se tá bom. Eu lhe ajudei. Você faz isso. Vai embaixo da mesa? Você me ajudou a fazer o quê? Quem foi que filmou? Filmou, você não fez. Não, se eu não tivesse filmado, você não ia fazer. E aqui é gostoso? Uma delícia. Coma mais, coma mais. Vou comer também. Estão servidos, galera. Um grande abraço, né? Merece até um cheirinho. Quem? Você, minha irmã. Vem. Pensou três vezes. Eu não quero não dar um cheiro. Quero, quero. Em nome de todos os inscritos aí do canal, vou dar um cheirinho na linda esposa, né amor? Eu tô aqui. Hum, de boa. Valeu, amigos. Um grande abraço. Que Deus, que o seu Jesus abençoe grandemente a vida de vocês, beleza? Como é que vai ter um negócio assim, né? De boa. Tô fazendo certo, filho. Valeu.